Decreto de Saint Germain Com o poder da palavra e invocações diárias, ele sustentava uma fonte de chama violeta, energia de liberdade, que atraía pessoas de lugares longínquos. Desta forma, as pessoas eram libertadas da servidão humana e de todos os males. Todos aqueles que fazem invocações diárias à chama violeta, tornam-se pequenas fontes de libertação para seus irmãos. Você pode testar isso. Experimente colocar o nome de seus irmãos no mantra da chama violeta. Quando eu disser abençoado, você diz o nome da pessoa que você tem a intenção. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é o fogo, violeta com a chama do sétimo raio. Abençoado é a elevação na libertação da sua alma. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu.